DJ Pedro Jagnosticado com a febre do ouro Quero que tem de melhor Quanto custa é só um detalhe Dinheiro e espécie eu fiz o zoológico todo Já chegou o black da visada, mas TKD Boto sobre o zão pra acelerar Duas da garupa disseram que é montagem Vai de F e volta de Jaguar Desgata mais duas peltades do lado sul da cidade Money vai e vem Vai vendo o que ele traz Desvirtuas neném E agora DJ Pedro Money vai e vem Vai vendo o que ele traz Desvirtuas neném E agora tanto faz Que eu já chorei demais Já paguei mó veneno Eu já passei vontade Mas agora tá tendo De várias caridades É de Notch ou de Geno De várias celebradas De diversos modelos DJ Pedro coloca dois real de som Aumenta um pouco pra elas dançar Manda esse beat pros menino bom Que essa história nós vamos enricar Passa na Lacoste Compre um jacara É pra Chavirá Lança um Nike Shock Sobe na BM e vai forcar Lá na quebrada tem uns paredão Nós para quebrada pro baile pouca Poucas ideias preciso acilão E muita cachaça pros que vão fechar Suas amigas pode mas as que perra é que eu vou brecar As que senta forte mete muito e gosta de transar O raridade tá de áudio modelo esportivo Dom Juan lançou mal de meia milha foda O Rian foi na BM O Tubarão é rico Me joguei na Land Rover Na vela das covas 24 casinho no bolso 20 no pescoço E a menina pede pra olhar de novo Quem é o gordinho valioso Não sabe se é joia Não sabe se é ouro Sente o cheirinho da cita Quer entrar permissora da gringa Agradece o papai lá em cima Por me ter colocado em sua vida Minha tarefa é função de dinheiro Série 7 da BM dá medo A potência total de respeito E o tanque do DJ Pedro anda bem cheio Chama sua amiga que eu vou tocar o pau Pode vir as duas seleções aqui suau Tô com o DJ Pedro no jet de malucuíro Delicelas na BM 80 na Radial De virtude Um milhão de vezes puta food Ela transa e pede o iFood Cê quer meca então mete Que você recebe e tu que vai pagar Caráter especializado A influência é de bancário Na vida automática E o Renesse foi aprovado Caráter do caralho O DJ Pedro é milionário Na vida automática É o 3.0 DJ Pedro Com medo de ficar sozinho Saio comendo geral Festinha com as beats Se joga aqui o gebral Passo na favela Onde eu cresci Brota a criançada Que a favela merece sorrir Churrasco pra criança O uísque pra nós Passou da minha noite Eles tem que tá em casa E as piranha vem se dá pra nós Aí parte o praia Prainha Tô na fase boa Cheio de novinha Se durou ela já sentava Imagina agora Empresário tabunado O amor existe sim Mas é disso que elas gostam Isso que elas pedem Isso que elas gostam E eu vou jogando as notas Isso que elas pedem DJ Pedro Maestro Senta 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 Quando você mandou Tá pesado Tá pesado Ah, ameaças É ensinando ali Família Tudo isso Cuidado Eu vou juntar Desligar aqui Muito bom Tô quase terminando aqui É nóis família Vou lhe dar pra vocês aí também Tá bom Tamo junto Música